Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu tô aqui na horta, tava bubando a cebola e vou compartilhar com vocês aí. Gente, aqui hoje o sol tá muito quente, tá ventando, mas o sol tá muito quente. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá a minha hortinha aqui. Aí ó gente, esse ano aqui o espaço pra mim foi muito pouco pra plantar, né? Pra ajudar a sombra. Aqui tá os coentinhos, pra vocês verem como é que tá. Ali tá o panteio de cenoura, ali a cebola de cabeça, né? Que eu mudei. E aqui tá todas as cebolas. Aqui é cebola de... uma cebola roxa de cabeça. Pra vocês verem como é que tá bonita, ó. Limpei ela aí, adubei, fofei e coloquei em adubo, ó. Pra vocês verem. E tá muito bonitinho, ó. Agora é só ligar a água aí pra molhar, ó. Adubei tudo. Esse aqui também é... Tudo é cebola de... de dar cabeça. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá meu espinafre, gente. Como que ele brotou. Olha pra vocês aí, ó. Ele tinha morrido tudo. Eu embolei ele, as guias e coloquei aí, ó. Olha como é que ele tá brotando. Daqui um dia tá cheio. Pra vocês verem esse pé de tomate aqui, que foi nascido aí dos que tinha no ano passado, ó. Já começou a produzir o tamanho desses tomates aí, ó. Aí o marreiro aí no pé de mamão, tá aí, produzindo aí. As pimentas, gente, ó. Começou a produzir de novo, ó. Pra vocês verem como é que é. Aqui tá cheio aqui agora, ó. Isso eu produzi, ó. Tem lá no pé e tá tendo. Isso aqui tá tendo pouco, ó. Aqui, ó. Quase não deu isso aqui, não. Aquilo ali tá... Cheio de flor, ó. Aqui tá o pé de açafrão, ó, gente. Já, já tá na época de colher de novo e eu mostro pra vocês aí. E aqui também tem um pé de gengibre, ó. Ó, pra vocês verem como que enraizou esse pé de gengibre, gente. Vai dar bastante raiz. E aqui, gente, ó, isso aqui é um remédio. Vou arrancar aqui pra vocês verem. Ele chama junco. Ó, pra vocês verem como que é, ó. Na batatinha, ó. Serrapa ela e ferve. E faz o chá. É muito bom pra gás. Tá dores. Muito bom. E aqui tá o pé de cajamangó. Pra vocês verem como que tá carregado esse pé de cajamangó, gente. Bastante cajamangó. Pra vocês verem. Ó o tamanho dessas pencas, ó. Ó. Bastante mesmo. Já começou a madurar, ó. Já tá caindo uns lá. Bastante cajamangó, né, gente. E aqui tá o pé de mamão, ó, gente. Carregado, ó. Que eu até colhi uns ali. Vou mostrar pra vocês. E aqui tá o maracujá. Doce, né? Lá tô aqui no pé de piquinho, ó. E lá tô e tudo. Ó lá pra vocês verem como que tá cheio de flor. Todo quando tem flor aqui pra vocês verem. Tão de flor, ó. Bastante flor. E bastante maracujá também, ó. Aqui. Lá, ó. Lá em cima tem bastante, ó. Aí, ó. Aqui tudo, ó. Tudo é maracujá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, né, do maracujá doce. Tudo ali, ó. Tá tudo misturado aí, ó, gente. Agora aqui já é do maracujim, ó. Então, essa parte aqui é maracujim, chuchu. Tem bastante maracujim ali dentro, ó. Tem chuchu também. Até colhi ali, vou mostrar pra vocês. E aqui não dá pra ver aí, porque tá dentro das folhas, pra vocês verem. Mas, de tudo tem um pouco aí da maracujim. Tem essa aqui, tá até madura, ó. Que eu não põe ali, pois eu vou põe ela aí. E a cenoura aí, ó, gente, que eu mostrei. Eu já até colhi umas duas raízes ali. Vou mostrar pra vocês também. Já tá dando pra tirar, ó. E aí, pra vocês verem. Minha cebola aí de novo, né, que tá bonita. Agora é só ligar a água. Com o adubo incomodar. E tá bom. Agora, aqui tá o escovo, ó, gente. Vocês veem como é que o escovo tá bonito? É, não tá com lagarta. Tá bem macia as folhas, ó. Não tá uma folhona grande, mas... É, tá muito boa as folhas. Aqui tá a cebolinha de todo o tempo. Que tá bem verdinha e cheirosa. É, e o alho, gente. Eu plantei o alho e foi em outro lugar. Depois eu mostro pra vocês lá como é que tá o meu alho. E também não tá lá essas coisas, não. Esse ano a horda tá muito fraca. Mas é esse mês, né, gente? A gente que planta. Tem ano que tá bom, tem ano que não tá. Agora eu vou mostrar pra vocês a colheita que eu fiz aqui. Aí, ó. Colhi umas folhinhas de couve aí. Tem cheirinho verde. Aquela cenoura que eu falei que cês, ó, gente. Ó, porque como é que essa raiz aqui deu. Aí já... Desse tamanho que tá as raízes, mas tá bom demais, né? Já dá a saladinha aí do almoço. Agora já tá garantido. E colhi esses mamão aí que já tava bom de apanhar. E tá bom demais. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que cês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permite. Tchau.